olá pessoal seja bem vindo ao seu canal tudo orgânico no interior pessoal olha que maravilha que encontrei para vocês aqui ó se algum de vocês já viu mina igual essa daqui ó deixa aí nos comentários aí a senhora sai da parede agora a parede escorre aqui não tem crores aqui não tem nada água pura natural mesmo na parede aqui ó de noite correndo água maravilha pessoal